Fala rapaziada do canal, aqui é o ArnaldoDK, acabou de entrar na retrocompatibilidade mais alguns jogos hoje, entrou o Assassin's Creed 3 que vai ser dado no Games with Gold de junho, entrou Ilomilo, joguinho live arcade bem legal, ele tá disponível na LiveBR por 10 reais, e o Matt Hazard, Bloodbatch and Beyond, Shadow Assault Tenshu e o Shinobi, o único que tá disponível na LiveBR por enquanto é o Ilomilo, que é o que eu mostrei aqui por 10 reais, e provavelmente o Assassin's Creed 3 deve entrar mais tarde na loja brasileira, os outros estão todos disponíveis só na Live americana, infelizmente. Semana passada também entrou o Stain's Gate, é um jogo de novelinha japonesa, só que não tá disponível na LiveBR, nem na Live americana, só na Live japonesa. Stain's Gate só, tá pra 3 mil iens, o Stain's Gate Hayoku Henri no Darling, 3 iens também, e o Stain's Gate Senkei Kosoku no Phenogram, só a versão em disco. Então eu nem fiz vídeo sobre isso, deixei pra fazer hoje, quando entrasse em jogos realmente que tivesse alguma relevância pra nós aqui. Então, Assassin's Creed 3 que vai entrar nos Games With Gold a partir do dia 16 de junho vai estar liberado, acho que é no dia 16 ou no dia 1, eu ainda vou confirmar. Mas o Assassin's Creed 3 tá no Games With Gold, então vai ser dado, então provavelmente ele deve entrar na loja BR aí. O Ilomilo tá 10 reais aqui, quem quiser comprar, é um Live Arcadezinho de puzzle, bem legalzinho. E o Matt Hazard, o Shadow Assault Tenshu, que é o Tenshu Live Arcade, e o Shinobi não estão disponíveis na LiveBR, beleza galera? Então, são esses jogos que foram adicionados essa semana na retrocompatibilidade, vamos ficar no aguardo pra que entrem outros também, né? Vamos ver, esperar alguns joguinhos melhores. Eu gostei de ver o Assassin's Creed 3 entrando na retro, e isso vai ser dado no Games With Gold. Pra mim, é um bom Assassin's Creed 3, ao contrário do que as pessoas falam, eu gostei bastante do Assassin's Creed 3. E é isso, acho que, infelizmente, o Shinobi é um dos jogos que eu queria ver na LiveBR pra rejogar também. Aquela coletânea da SEGA, o SEGA Vintage Collection, Alex Kidd em companhia, que tem o Shinobi, se não me engano, o Shinobi 2, o Alex Kidd, e o Hang-On, aquele joguinho de moto, também podia entrar na LiveBR, mas infelizmente não tá na LiveBR. O único do SEGA Vintage que tá na BR é o Monster World e o Streets of Rage, se eu não me engano, né? E esse era a terceira... foi lançado o primeiro do Alex Kidd, mas não chegou na LiveBR ainda. Eu sei que todo mundo teve um Master System uma vez na vida, jogou Alex Kidd, então seria bem legal poder rejogar o clássico Alex Kidd no Xbox One, mas infelizmente não colocaram na retro ainda. Provavelmente devem colocar mais pra frente. Então, jogos na retrocompatibilidade, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!